Fica morena Fica morena, venha dançar o machucado Como é cheiroso este seu corpo suado Fica morena, venha dançar o machucado Como é cheiroso este seu corpo suado Eu essa noite quero um beijo bem molhado Afogado, apertado, quero arroz de cobaler De madrugada eu sou foneiro Largo o pole, vai lá dentro Toma um gole, só vai dar eu e você Vem dançar o corrado, gera a bolsada Vem cá morena, venha dançar o machucado Como é cheiroso este seu corpo suado Vem cá morena, venha dançar o machucado Como é cheiroso este seu corpo suado Minha morena, quando dança comigo Mostrando o seu umbigo, é que sensação que dá A sua boca tem um aroma gostoso Cheiro de canela e rosa, lírio e branco e resetado Vem cá morena, venha dançar o machucado Como é cheiroso este seu corpo suado Vem cá morena, venha dançar o machucado Como é cheiroso este seu corpo suado Eu essa noite quero um beijo bem molhado Afogado, apertado, quero arroz de cobaler De madrugada eu sou foneiro Largo o pole, vai lá dentro Toma um gole, só vai dar eu e você Da lição com medo Anarie Olha a chuva, gente Olha a cobra Vem cá morena, venha dançar o machucado Como é cheiroso este seu corpo suado Vem cá morena, venha dançar o machucado Como é cheiroso este seu corpo suado Minha morena, quando dança comigo Mostrando o seu umbigo, é que sensação que dá A sua boca tem um aroma gostoso Cheiro de canela e rosa, lírio e branco e resetado Vem cá morena, venha dançar o machucado Como é cheiroso este seu corpo suado Vem cá morena, venha dançar o machucado Como é cheiroso, deixa seu corpo suado Vem essa noite, quero um beijo bem molhado Apogado, apertado, quero arroz de cavaleiro De madrugada, sou foneiro, lavo fone, vai lá dentro Toma um gole, só vai dar eu e você Fica morena, vengançado, machucado Como é cheiroso, deixa seu corpo suado Fica morena, vengançado, machucado Como é cheiroso, deixa seu corpo suado Fica morena, vengançado, machucado Como é cheiroso, deixa seu corpo suado Fica morena, vengançado, machucado Como é cheiroso, deixa seu corpo suado Vem cá, morena, vengançado machucado O mexeroso de ti é seu corpo suado Vem cá, morena, vengançado machucado O mexeroso de ti é seu corpo suado Vem cá, morena, vengançado machucado O mexeroso de ti é seu corpo suado Vem cá, morena, vengançado machucado Vem cá, morena, vengançado machucado Vem cá, morena, vengançado machucado Vem cá, morena, vengançado machucado